Pai, alô galera do ponto anterior, eu Chiquitinho, também estou aqui, também estou aqui, Deus te acha? Foi o meu primeiro amor pra despedir, me deu um triste adeus e foi embora. Agora sei que estou tofrio, mas sem os seus carinhos, o meu amor não vou mal lhe dar. Minha vida está tão diferente, já não tem pra mim nenhuma flor. Agora sei que estou tofrio, mas sem os seus carinhos, o meu amor não vou mal lhe dar. Dê um alô de meu violão, um alô de mim e nada mais. Mas você não me esquecerá. Sabe que eu te quero, nem o tempo vai se acabar. Ó meu primeiro amor, vai retornar. Agora pode ir. Tchau.